Salve Maria! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro no nosso programa Meu Dia a Dia com Maria. E hoje nós vamos falar da visita ao Santíssimo Sacramento. Quem é muito devoto da Virgem Maria é devoto de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Porque como diz São Luís de Monfort, Jesus, seja no interior das nossas almas, seja nos tabernáculos, sempre é fruto de Maria. Sim, sempre é fruto de Maria. E o que nós vamos tratar com Jesus no Santíssimo Sacramento do altar? Todos os nossos agradecimentos, todas as nossas preocupações, súplicas, ações de graças, por todos os benefícios que o Senhor faz descer sobre as nossas almas, sobre a nossa vida. É prática dos santos São Francisco de Sales, São Pedro Julião Eymar, São Vicente de Paulo, Sempre visitar os tabernáculos. Porque quem está ali? Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, com seu corpo, sangue, alma e divindade. E a Santíssima Virgem está também presente, apresentando da melhor maneira possível as nossas orações, sendo o modelo e o exemplo de reverência, de sacralidade, diante do Santíssimo Corpo de Deus. São Vicente de Paulo mesmo, quando não tinha muito o que falar com o Nosso Senhor, levava as cartas dos seus filhos, os missionários da missão, ia lendo os problemas, as graças que iam acontecendo nas suas congregações e dizia assim, É isso que eu tenho para falar com o Senhor hoje, Jesus? Por que não levar as agruras do nosso coração, aquilo que estamos temendo, nossas ansiedades, preocupações, mas também os agradecimentos? E no final deste momento de adoração, onde visitamos Jesus sacramentado e também a Santíssima Virgem Maria, que ali está presente, possamos também fazer uma profunda e verdadeira comunhão espiritual, suplicando para que Jesus venha espiritualmente habitar nas nossas almas. Temos um exemplo maravilhoso, deixado pelo nosso santo de devoção, São Luiz Maria Grignon de Montfort. Vamos lá? Ó Jesus vivendo em Maria, vinde e vivei em mim pelo vosso Espírito de Santidade. Pela plenitude de vossos dons e perfeições de vossas leis, pela prática de vossas virtudes e comunhão de vossos divinos mistérios, dominai em mim as forças dos inimigos, do mundo, do demônio, da carne, pelo poder do vosso amor, para a glória do vosso Pai eterno. Amém. Salve Maria! Amém. 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 Amém.